GTEQ! 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 Café! 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 Onde? Nós estamos aqui, pessoal, na 10ª reunião de integração dos grupos café. A CIDADE NO BRASIL GTEQ! Em nome da Singenda e em nome dos grupos, eu dou a boas-vindas a todos vocês. Espero que esse evento seja um evento produtivo e agradável para todos. Estamos aqui em Poços de Caldas, no dia 2 de abril de 2013, na 10ª edição da reunião de integração dos grupos GTEQ e GQALIT. Este é um importante fórum de debate sobre a cafeicultura brasileira. Este evento faz parte da Agenda Brasileira da Cafeicultura. Neste momento, estamos aqui com a apresentação do Carlos Brando, da PIA Marketing Internacional, onde ele está falando dos 230 influenciadores do mercado de café sobre o universo dos cafés arábica e robusta, sua atualização, tendências e impacto. Aumenta o consumo de espresso, que é a forma de preparação que mais cresce no mundo. E que é bom para nós, porque o ingrediente básico do espresso é café brasileiro. Música 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 Esse evento é sempre esperado e a oportunidade para rever os amigos e nos atualizar no que é a tendência, nos desafios que a gente vai ter pela frente e nos ajuda a nortear as nossas atividades no Carreiro do ano. Música Como representantes da Singenda no Brasil, é um orgulho, é uma honra ter o nome de vocês associado à Singenda. Música Música No evento como esse é possível trocar experiências. Música Música Sempre é muito importante para a nossa vida, para a nossa profissão, para o nosso trabalho. E onde a gente pode ter várias informações, como está a situação das lavouras de vários locais. Trocar experiências com os amigos das diversas regiões do Brasil. É extremamente importante para toda a cadeia produtiva do café. Música Música Realmente estou muito feliz de ter vindo, ter estado aqui e ter tido a oportunidade de estar com vocês. Para a Singenda, café é muito importante, tem um papel muito importante e nós queremos duplicar esse negócio nos próximos cinco anos. Esse grupo aqui são as mentes mais brilhantes do café que nós temos hoje, que tem nos ajudado, tem nos apoiado, tem nos suportado. No fundo, no fundo, vocês podem muito mais do que vocês acham que podem. E há espaço para a gente endereçar muitas ações para tornar o café, a cafeicultura, o cafeicultor e o Brasil muito mais forte, muito mais poderoso e um jogador ainda melhor do que já é nesse negócio de café. Físão! Físão! Afe! Afe! Afe!